Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu, Muto? Vai Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Porra, vai dormir, velho Caiu com a moto do Ricardão, velho Hoje o Ricardão tá super bem É, ele mandou aqui um áudio pra você Pô, que legal Eu falei que você ia estar aqui Deixa eu ver aqui, cadê o Ricardo de Barros Ó, tá a música, velho Grande bola Ah, Ricardão Grande boleta Marcos Chiesa, meu amigo Gente fina Prazer, velho Já fizemos muitas coisas, mas muitas coisas Verdade, pouca vida Bola, eu queria que você contasse um pouquinho Do dia que a gente fez o enterro do anão Nossa, senhor E também dos enterros da Sabrina A gente enterrava já Direto Você sempre ria muito, gostava muito disso Então eu queria que você descrevesse esses momentos Porque eu não sei se você lembra O terno do enterro do anão A gente usou pra ir receber um prêmio a PCA É verdade Na sequência lá É verdade Depois de enterrar o Nestor Tô com o Ricardão, lembra Um abraço Um abraço, Ricardão Obrigado, velho Cara Foi verdade, cara Mas era tipo, total falta de grana O pessoal acha que Total Lembra do final do Pânico? Aquela puta produção No começo era qualquer coisa, né? A gente brinca até hoje, né? Você nunca viu cabeça e bacalhau É Enterro de anão E tem outra coisa É chamada o Júnior Ah, é? Não tem Não tem Não existe É E aí nós vamos, vamos fazer, vamos enterrar um anão Mas não foi, não foi o lance do balão? Ele caiu do balão? Não, ele Isso aí foi quando jogaram ele com papel bolha do trampolim Você tá zoando? Enrolaram o Nestor papel bolha Eu lembro disso, cara Lá naquele plataforma e tacaram ele De verdade? De verdade Porque da Sabrina na cachoeira Teve gente que acreditou Teve Aí, caralho Vocês tacaram o anão Vocês fizeram doido, velho De verdade Quase matamos o anão Se ele não fosse um cara Saiu tudo do tronco Troncadinho Saiu tudo do fudeiro E aí vamos fazer o enterro de anão Nunca, nunca ninguém É Primeira vez que o mundo vai ver o enterro do anão É Porque o anão não morre Exatamente E aí, bicho, fizemos E alugamos o terno e tal E a gente tinha que receber o prêmio O cara falou O mesmo terno que a gente gravou A gente usou pra receber o prêmio Caramba Pra aproveitar já o O embalo pra não gastar grana É Porque ninguém tinha grana Tudo radialista Eu lembro, eu fui no começo Quando o Ricardo Que era brother do Ricardo Eu fui lá no começo Era muito diferente Era praticamente vocês no palco Chamavam alguns VTs Eu falo Tem um monte de matéria Um monte de coisa Que saiu por causa da gente Não que a gente era fudidão Mas da gente se virar, cara Sabe? Puta, eu preciso Puta, gravar no lugar Puta, aquele estudo do Vilela Vilela, tá bom, irmão? Beleza? Você gravou, lembra lá? Você gravou na produtora, cara? Então É Aí era assim que a gente se virava Era tudo na brodagem, né? A gente se virava assim E eu lembro, cara Que tinha um negócio A hora da morte, né? A hora da morte Comecinha Foi a primeira coisa Que a gente fez sucesso, não foi? Que começou a arregaçar Que era meio Jackass, né? Isso Mas a galera se estrupiava naquilo, né? Estrupiava Eu não gravei muito Eu gravei pouco Mas eu quebrei dedo Porque era real Os caras se jogavam na escada Que começou a dar merda E teve que parar É porque aí foi cada O problema disso É que cada vez tem que ser mais Não dá pra você fazer a mesma coisa Aí começou a forçar demais a amizade Você lembra de alguma coisa Que deu rolo, assim? De machucar Deu rolo uma vez, cara Acho que no Natal Não sei se você lembra Tinha aquela puta prédio do Banco Real Na Paulista gigante Enfeitadão E fechava o sinal E vinha um monte de Papai Noel Ali na faixa de pedestre E aí, Natal Puta, vamos parar ali, irmão Na hora que vier os Papai Noel A gente desce E arranca a peruca Arranca a Barbie E sai dando nos Papai Noel Você tá sorrindo Eu não lembro Vamos embora Não lembro Porque não foi, pô Ah, tá Bicho E paramos a van, assim Fica a hora que Eu tava filmando Nunca me esqueci Eu tava com a câmera de Emílio E desceu Era o Carlinhos O Vinícius Eu não lembro mais quem que era O Carlinhos também era ouvinte? O Carlinhos era office boy da rádio Caramba O Carlinhos era office boy E bicho Olha que os Papai Noel chegaram Os negros desceram Correndo E peruca voando E barba Só que tinha segurança Caramba Então segurança Catou os negros Catou a câmera que tava fora E a gente tava na van A gente pegou a van E vazou A rádio Dois quarteirão pra frente Na Paulista Chegamos na rádio Falei Gente, deu merda Prenderam todo mundo A gente saiu correndo Aí fomos lá Mas os caras não devolveram As fitas a nada Cara, vocês são doidos Sem autorização Sem nada Sem combinar nada Era nada Molecão Molecagem Molecagem Tipo, vocês falavam Vamos fazer tal coisa E todo mundo topava Vamos, vamos Se topar, vamos embora E ia, velho E ia, fazia E depois veio o que dá E vamos embora E não foi por lá Porque os caras ficaram com a fita Só por causa disso Ficaram com a fita Puta, se não ia por lá Se tiver essa filmagem aí Não tem Não tem Essa infelizmente não tem Que doideira, cara Os caras